Uma terra diferente, fica de meu povo ausente na mais pesada jornada A de minha namorada disse, louro eu vou também Comprei o cartão pra dar, pelo três de cartão, ninguém vai de cartão Ninguém vem, tanto vem como vai, tanto vai como vem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Já vem, já vai, já vai, já vem, se quer viajar, eu vou cartão também Briga de doida, cacete, quem não canta gabinete, não canta bem pra ninguém Eu à busca de destaque fui no chão de heroíto Depois passei no viráquio e fiz viagem no regido Fui lá no Cazaquistão, depois Afeganistão, de lá voltei pra Belém Mas comprei o cartão pra viajar, eu tenho esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto tem como vai, como vai, como tem, nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Nem é cem, nem é dez, nem é vinte, nem cem Você é poeta, faça assim também Safadura é tambureto e quem não canta gabinete, não é cantor pra ninguém Numa data violenta eu preparei minha bagagem para ir, minha viagem, sair no rumo da venda Mas era cento e quarenta, só que eu só tinha cem Peguei o cartão pra ali, pera, eu tenho esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto vem como vai, tanto vai, como vem, mas já vem, mas já vai, mas já vai, mas já vem Mas nem vem, mas nem vai, mas nem vai, nem vem Se quer viajar, faça assim também Levei um show de cacete que não canta gabinete, não canta bem pra ninguém Pra minha felicidade eu deixei esse país Voei com velocidade para as terras de Paris Lá pela faixa terrena andei aí e busquei cena Fui num trem que me convende Mas comprei o cartão pra viajar, não tem esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto tem como tá, como tá, como tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem, nem tem, nem dá, nem dá, nem tem Nem é dez, nem é vinte, nem trinta, nem cem Você é artista, faça assim também Sutiã e velha é corpete, quem não canta gabinete, não é cantor pra ninguém Fiz uma viagem cara de Iguatú a Sarepa Parti para Canindé, depois para Mubajara e Iguatú, Jaguaribara e na terra de Belém Tô pelo cartão, pai, pelo trem, esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto vem, como vai, tanto vai, como vem, nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Mas já vem, mas já vai, mas já vai, mas já vem E você que é poeira, faça assim também Quem é preto é rap, é piquete E quem não canta gabinete, não canta bem pra ninguém Meu poeta louro branco, você é tão convencido Mas não vou ficar no banco, que Deus me fez destimido Viajo de todo canto, de pau do serra Encanto cidades que me convém Mas já compro cartão pra viajar, não tem esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem, nem tem, nem dá, nem dá, nem tem Mas vai, mas vem, mas vai, mas vem Você é poeta, faça assim também O carro veloz é cadete, quem não canta gabinete, não é cantor pra ninguém Na minha sala, depois que eu tomei uma sopa Eu arrumei minha roupa, depois tranquei minha mala E ligeiro como uma bala, viajei pra Santarém Comprei um cartão pra rir, não tem esse cartão, ninguém vai, esse cartão, ninguém vem Tanto vem, como vai, tanto vai, como vem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Mas já vem, mas já vai, mas já vai, mas já vem E quer viajar, pois vão também Sexto não usa corpete, quem não canta gabinete, não canta bem pra ninguém Eu quero mudar também, o estilo é diferente Que você talento tem, cantando pra essa gente Mas saiba que eu sou perigo, se quiser cantar comigo É só pisar nos meus pés É no três, é no doze, é no onze, é no dez, é no nove, é no oito, é no seto, é no seis, é no cinco, é no quatro, mais um, mais dois e mais três Minha cobra, ou se assanha, ou canta bem, ou apanha É o cantador é o cantador de vocês Mais um, mais um, mais três, é no peito, eu empalra com to** mais um, mais um, mais dois e mais três Mais dois e mais três, com cabo de roçadeira, eu vou bater na traseira do cantador de vocês.